E o Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste macarrão, alho e óleo. Gente, a receita é top, eu vou ensinar a vocês como deixar esse macarrão sequinho, com um pouquinho óleo e muito, muito saboroso, tá bom? E agora, meus amores, vamos à receita. E pra receita de hoje nós vamos precisar de 500 gramas de macarrão, macarrão de sua preferência. Eu estou usando aqui o macarrão linguine, mas você pode usar o espaguete, o parafuso, o macarrão é de sua preferência, tá bom? 10 dentes de alho. Nossa, Lu, mas tudo isso? É, tudo isso, gente. Se não fizer com 10 dentes de alho, não fica bom, fica ruim. Macarrão não é alho e óleo? Então, são 10 dentes de alho, tá bom? A minha vizinha falou assim, Lu, eu faço macarrão alho e óleo e não fica igual o seu. Aí eu fui ver, né, fui analisar a receita, ela coloca dois dentes de alho, não fica bom, gente. Aí, do jeito que eu faço também, você não vai sentir aquele gosto agressivo do alho. Então, assiste o vídeo até o final que vale a pena, tá bom? 3 quartos da xícara de 240 ml de óleo. Mesma coisa, mas tudo isso de óleo, tudo isso de óleo, no final a gente vai escorrer esse óleo, o seu macarrão vai ficar sequinho, tá? Não precisa ficar preocupada. Tudo isso de alho, sim, e tudo isso de óleo, sim. Mas a receita vale a pena curtir até o final, tá? E se você estiver curtindo, já deixa o like pro canal Culinária em Casa e não esquece, se inscreve no canal, porque todo dia tem receita boa. Um sachê, olha, desse aqui, eu vou usar esse aqui de saladas, que é o que eu gosto de usar pra fazer o meu macarrão alho e óleo. Mas você pode usar o de sua preferência. Se você não usar tempero industrializado também, você pode usar só o sal, tá? E eu vou usar sal a gosto. Separei aqui também umas folhinhas de manjericão, que eu acho, ao meu paladar combina muito com o macarrão alho e óleo. Então, isso aqui é manjericão, tem assim o fresquinho e também tem o seco, você pode usar o que você quiser. E agora, meus amores, vamos preparar essa receita lá na cozinha. Lu, mas o macarrão seu já está cozido, como é que eu faço pro meu macarrão ficar al dente assim igual o seu? Vou deixar pra vocês o link aqui na descrição do vídeo e vou deixar aqui no card também, tá? Eu ensino a cozinhar esse macarrão pra ficar perfeito igual esse aqui, tá bom? Vamos ao preparo, então, vamos lá. Olha aí, gente, vou ligar em fogo alto. Na panela já estão os 10 dentinhos de alho, a gente vai acrescentar o óleo. E eu vou deixar esse alho fritar, gente. Olha. Vai ficar aqui até ficar bem fritinho. Deixa eu mostrar pra vocês o tamanho do dente de alho. Depois vocês perguntam, ah, meu dente de alho foi pequeno, foi grande, então... É um dente de alho deste tamanho aqui, olha. Tá bom? Ó, até grandinho, né? Lu, mas eu ainda estou achando muito óleo, mas não se preocupa, que a gente vai escorrer esse óleo, tá? Agora a gente vai deixar aqui fritando. Olha aí, então, gente, já começou a dourar. Olha aqui, tá todo douradinho. Aí a gente acrescenta o tempero que a gente escolheu aqui, o tempero a gosto. Quando ele já estiver fritinho, assim, igual esse aqui está, ó. Aí não pode passar desse ponto de frito também, gente, porque senão fica com gosto de queimado. Então, já está no ponto ideal pra gente colocar o macarrão. Tá em fogo alto ainda. Aí agora, gente, eu não mexo. Eu balanço a panela assim, olha. É pra ele ir misturando. Pra não ficar aquela sopa de macarrão. Só assim. Eu estirei mexendo assim, ó, com a panela. Olha o alho. Eu frito ele aqui por um minutinho, mais ou menos, assim, olha. Mexendo e colocando no fogo de novo. Pra pegar bem o gosto mesmo do alho. Fica bem saboroso esse macarrão alho, ó. Feito isso, gente, deixou um minutinho, o que você vai fazer? O meu, essa panela aqui, é aquela que a gente ganha aqui da Tramontina. Ela já tem os furinhos de escorrer. Então, eu vou deixar escorrendo aqui, olha, assim. Do jeito que eu vou fazer aqui, ó. Desligo o fogo e vou pôr pra escorrer. Se você não tiver, você coloca pra escorrer no escorredor de macarrão, tá? Vou deixar aqui, olha, pra escorrer todo o óleo. Aí eu já volto pra mostrar pra vocês. Olha lá, já começou a escorrer o óleo, gente. Vai escorrer todo o óleo aqui, pra gente não comer esse macarrão cheio de óleo, tá bom? Olha aí, gente, como escorreu o óleo do nosso macarrão óleo e óleo. Quer dizer que, olha, se a gente usou meia xícara de óleo, já foi quase tudo aí. Eu acho que aí tem mais ou menos isso, aproximadamente isso. E o nosso macarrão continua aqui, olha. Lindão. E top, macarrão, alho e óleo, gente. Agora eu vou servir pra vocês numa travessa bem bonita e vou colocar um pouquinho de manjericão por cima. Vamos lá e vamos experimentar também. Olha aí, gente, agora vamos servir o macarrão, né? Alho e óleo. Olha que lindo. Muito cheiroso também, gente. Agora eu vou colocar aqui por cima umas folhinhas de manjericão. Mas antes eu quero mostrar pra vocês, olha, a quantidade de óleo que a gente tirou, tá vendo? Olha. Meia xícara, aproximadamente. Então, é muito bom isso, porque a gente não vai ter ingerindo todo o óleo que a gente colocou na receita, não é? E agora o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar essas folhinhas de manjericão. É que é a gosto, viu, gente? Ó, eu vou fazer só assim. Deixa eu colocar o talinho também. Se você nunca comeu o macarrão alho e óleo assim, gente, colocou um pouquinho de manjericão, experimenta pra você ver como fica gostoso, dá uma diferença. E olha, fica bem requintado. É isso, espero que vocês tenham gostado. Agora nós vamos experimentar, não é? Deixa eu me servir aqui. Olha aí, agora sim vamos experimentar. Hum! Sensacional! Façam que vocês não vão se arrepender, gente. A receita é top, experimenta, vê se tá bom de sal. Se não tiver, você corrige um pouquinho. Eu recomendo que cozinhe o macarrão com uma colher de sopa de sal. Então, o meu tá perfeito. Faça aí que você não vai se arrepender. Não esquece que o link de como cozinhar o macarrão eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo e aqui no card, tá bom? Agora, gente, hoje vai ser diferente. Eu vou oferecer a receita agora pra Rosângela Gonçalves. Ela é do interior de São Paulo, de Limeira. E ela curte muito o canal culinário em casa. Então, Rosângela, beijo no seu coração, meu anjo. Faça essa receita aqui que é top. Aproveita, compartilha com seus familiares e amigos. Convida eles pra se inscreverem no canal. Pra você se inscrever no canal, gente, é só clicar aqui embaixo na palavra inscrever-se. Clicar no sininho também. Ativar as notificações e todos os dias você recebe as minhas receitas aí em primeira mão. Rosângela, faz, meu anjo, que eu tenho certeza que você vai gostar. E agora, meus amores, vamos à pitadinha do evangelho. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim. E Deus, meus amores, Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo.